10 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos começando mais essa edição e uma edição com muita emoção. Quero mandar um beijo logo especial aqui para o Matheus Uchoa, que está fazendo 9 anos hoje, é telespectador do nosso programa da comunidade. Um grande beijo para você, viu, Matheus? Olha aí, dando ar da graça. Um grande beijo, feliz aniversário e vê se manda um pedaço de bolo, porque eu tenho que pedir bolo, né? Sabe que nenhum beijo aqui é gratuito. Nenhum beijo de aniversário aqui no nosso programa da comunidade é gratuito, né, Carlinhos? Apesar de pedir vários pedaços de bolo, nenhum cai aqui na nossa terra, né? Nenhum cai aqui. Olha, olha como é que é, como é que é a famosa. Diz que o pai é pirangueiro, como diz meu marido lá em Recife, pirangueiro, o pai é pirangueiro e não quer fazer uma festa, gente. Aí fica enganando o menino, vou mandar beijo para ti no programa, vai ganhar beijo lá na TV, enganando a criança. Criança quer, é festa. Criança quer os amiguinhos, criança não quer negócio de beijinho de apresentadora chata do programa, não. Pelo amor de Deus, faz a festa da criança. Um beijo, Matheus. 10 horas e 57, agora você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu disse no início do programa que hoje era um dia de muita emoção e uma emoção vivida por todo mundo do grupo Ramaneves de comunicação, uma emoção vivida por todos que são jornalistas, principalmente aqueles jornalistas que já fizeram parte de uma redação de impresso, como por exemplo o Jefferson Muniz, que hoje é o nosso chefe de reportagem aqui. Então, todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje o nosso jornal impresso faz 30 anos. Está aqui, olha. Está de cabeça para baixo? Você dá puxinha de cabeça para baixo. Olha só aqui, olha. 30 anos de bom jornalismo. E sabe por que a gente diz que são 30 anos de bom jornalismo? Porque sempre teve uma equipe maravilhosa, competente, uma equipe que todo mundo, todo mundo tem que admirar e que são representantes do melhor jornalismo do nosso estado do Amazonas. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, no dia 6 de setembro de 1987 surgia o jornal Amazonas em Tempo. Naquela época o projeto era considerado ousado porque a gente vinha de uma época de ditadura e o grupo era formado por jovens jornalistas. O Amazonas em Tempo foi o primeiro a lançar uma diagramação leve, com destaque maior para as ilustrações e fotografias. E foi o primeiro também a lançar uma capa colorida e dentro também as reportagens com cores. Nesse tempo todo o jornal Amazonas em Tempo passou por muitas modificações, adaptações e principalmente evoluiu junto com a tecnologia. Um grande beijo para todo mundo, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Principalmente, fique sabendo, quando a gente faz jornalismo, quando a gente está aqui à frente do nosso programa de TV e principalmente quando a gente sabe que pode contar com uma equipe, como a equipe que tem lá no Em Tempo, porque depois virou Em Tempo, né? Depois que com essa evolução toda, a gente sabe que você que tem do outro lado está muito bem informado. Está muito bem de acordo e dentro do que está acontecendo no Brasil inteiro. Porque a gente sempre tem uma informação para você, para trazer para você, não só do estado como do Brasil todo. Vamos acompanhar aí como é que foi essa homenagem. Roda aí o BT. No dia 6 de setembro de 1987, surgia o jornal Amazonas em Tempo. Naquela época, o projeto era considerado ousado e o grupo era formado por jovens jornalistas. O Amazonas em Tempo foi o primeiro a lançar uma diagramação leve, com destaque maior para as ilustrações e fotografias. Foi pioneiro nos cadernos exclusivos de cultura e economia. Também foi o primeiro a ter uma edição totalmente colorida, enquanto seus concorrentes tinham apenas a primeira página com cor. Com a chegada da era digital, o Em Tempo, como hoje é chamado, precisou se adaptar ao novo mercado consumidor. E em 2007, lançou sua versão digital disponível na internet. Atualmente, o Em Tempo faz parte do grupo Ramã Neves de Comunicação, que inclui a TV Em Tempo e a Rádio Nativa FM. Todas essas novidades você pode acompanhar pelo portal Em Tempo, no endereço que aparece no seu vídeo. Parabéns ao Jornal Em Tempo pelos seus 30 anos de jornalismo e evolução. Um grande beijo para todo mundo que está lá agora, lá no São Jorge, acompanhando aí todas as notícias e preparando mais uma edição do nosso Em Tempo. Parabéns, jornalismo impresso. Parabéns ao nosso jornal. 11 horas e um minutinho. Parabéns também para os ganhadores do nosso Agora Premiado. Raquel, tudo bem, Raquel? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E esse moço bonito? Oi, filhão. Tudo bem? Ontem, Raquel estava assistindo o programa, participou do Agora Premiado e levou pra casa um kit da Três Elefantes. Isso. Fala no microfone. Há semanas que eu venho ligando, ligando e ontem nem esperava conseguir ganhar. Mas você liga para todos os Agora Premiados ou só ligava para querer ganhar outra da Três Elefantes? De preferência, Três Elefantes. Queria o kit, né? Queria. Os batons de latica, eu estou vendo que tu gosta de batom escuro, olha, tem dois batons vermelhos aqui pra dar um ar da graça aqui, pra dar pinta pra você que tem do outro lado. Tem perfume, tem lenço, tem tudo que você precisa pra poder dar aquele up na sua maquiagem. Tem maquiagem em casa? Tem. Gosta de fazer maquiagem, preocupada com maquiagem? Gosto. Não sou aquela expert, mas... Todas nós temos um pouquinho de expert em maquiagem, tá bom? Como é que é o nome do filhão? Pedro. Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Fala, põe o microfone. Pedro, não tá na aula hoje que tá de folga, né? Porque tá imprensado esse feriado, né? É. Qual é a série que você faz? Terceiro ano. Terceiro ano? Olha bem ali, olha, ali pro tio Carlinhos. E manda um beijo pra todo mundo lá da tua escola, porque tá todo mundo em casa, né, vendo o programa, eu tenho certeza. E manda um beijo pra professora também, pra fazer aquela média com a professora. Olha ali, ó, ali, ó. Não olha pra TV, não. Olha ali onde tá a bolinha vermelha, ó. Vai lá. Beijo pra todo mundo da escola. E pra professora também. Como é o nome dela? Esther Santos. Pra professora Esther Santos. Professora, eu gosto muito da senhora. Mas faz o que a tia tá falando, que a tia sabe, vai. Eu gosto muito da senhora, tia Esther. A senhora foi a melhor professora que eu tive esse ano. Não? Tô ensinando, né? Aí depois tu compra uma maçã e leva pra ela, viu? Tá bom? Sim. Tá, manda um beijo pra todo mundo. Todo mundo tá beijado. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos fazer a entrega efetiva aqui para a Raquel do Super Kit, olha. Um kit completo da Três Elefantes, preparado com muito carinho pela Jeane. E agora ela vai poder usar base, perfume, tudo. Tem mais alguém em casa que quer mandar beijo? Quero mandar um beijo pra minha mãe, que tá assistindo, e pro meu esposo que tá no trabalho. Mas ele tá assistindo a gente? Ah, eu já não sei. Já sabe, tomara que não. Tá assistindo pelo Facebook, né? Como é o nome do esposo? Cleison. Cleison? Eu sei que tá assistindo a gente pelo Facebook, se aparecer o chefe ou alguém e dizer assim, eu tô vendo minha esposa, tô vendo o programa da Márcia, o programa agora, que é da TV em tempo, todo mundo adora. Então eu não posso perder, tá bom? Tá ótimo. Já tira logo a justificativa dele, né? É, Raquel. Verdade. Como é o nome da tua mãe? Sebastiana. Dona Sebastiana, um grande beijo pra senhora também. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada a vocês. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente porque hoje ainda tem mais surpresa pra você aí. Você que tá acompanhando a gente, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje, trazer as informações que a gente sempre prepara com muito parinho, com muito cuidado, pra que você saiba o que tá acontecendo na cidade. Olha só essa primeira informação que a gente vai trazer pra você. criança de 12 anos, só 12 anos, é encontrada morta com 30 facadas no Tarumã e pode estar relacionado, esse crime pode estar relacionado com um outro crime também, que foi na zona oeste da cidade de um homem, também encontrado com 40 facadas. que brutalidade, olha só a brutalidade que a gente destaca pra você, que essas são as primeiras informações que a gente já traz pra você. uma criança de 12 anos, o que leva alguém a esfaquear 30 vezes uma criança de 12 anos? Trabalho pra delegacia especializada em homicídios e sequestros. Vamos trazer também pra você, o homem é executado com um tiro na nuca, na zona central da cidade, na 7 de setembro. Bruno Fonseca foi lá acompanhar direitinho essas primeiras informações da manhã e vai trazer pra gente essas notícias dessa execução. Porque um tiro certeiro na nuca tem característica de execução e a gente vai trazer pra você essas informações aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos, a gente vai trazer pra você também a movimentação na praia da Ponta Negra foi fraca, apesar do feriado de ontem. Muita gente foi pra lá pra se divertir, mas não tanto quanto se esperava. Quem se brincou demais também, aproveitou aí o dia, foi a criançada, feriado de elevação da Amazonas na categoria de província. A gente traz aí essa brincadeira toda com as crianças e alerta os pais e responsáveis pro cuidado que tem que ter com as crianças, principalmente aí na água, nessa água escura, nossa, pesada, a criança se cansa um pouquinho mais rápido do que numa piscina, por exemplo. Então tá ali o corpo de bombeiros fazendo cuidado de quem tá se divertindo, mas pais e responsáveis são diretamente, tem que ter diretamente esse cuidado aí e redobrar esse cuidado na nossa água. A gente também vai trazer pra você que tá aí do outro lado o desfile. Alunos das escolas estaduais fazem o tradicional desfile escolar do Sambódromo. 10 mil alunos se apresentaram. Olha aí pra você que tá acompanhando o programa. Tá bom? Foi ontem à noite, a gente também vai trazer informações pra você. Nesse dia cívico amazonense, a gente vai trazer as notícias pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também notícias lá de Parintins. Destaque de operação lá de Parintins, lá da ilha, onde as polícias acabam fazendo um trabalho pra evitar infrações, atos infracionais envolvendo ali crimes ambientais. E vai trazer o balanço também da Operação Tucandeira. Essa é uma operação, olha, você tá vendo aí o Ibama aí trabalhando pra evitar esses crimes ambientais, madeira ilegal, incêndios florestais que acabam destruindo a fauna e a flora. É destaque que a gente vai trazer da da ilha pra você. E nós vamos trazer pra você que tá aí do outro lado também, destaque do interior. A gente vai aqui pra Caneiro Castanho, região metropolitana, onde a gente vai trazer aí o balanço sobre mais uma operação também, dessa vez envolvendo a corrupção na prefeitura do município. Pelo menos 14 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e o desvio de reais já passa de 11 milhões. Dá pra acreditar, dá pra acreditar um prejuízo de 11 milhões pros cofres públicos. É destaque de polícia também que nós vamos trazer no nosso interior do estado. Pra você que tá aí do outro lado. Nessa edição do nosso programa da Comunidade, a gente também traz a batalha pela perda do peso. Tá? Quem tá querendo perder peso, a batalha é essa. Você tá acompanhando alguns vídeos das duas vagas que tiveram ali no Manaus mais saudável. A gente abriu ontem mais duas vagas aí pra você que tá em casa e duas pessoas foram escolhidas. Dois homens, eles pesam mais de 120 quilos e você vai conhecer os dois nessa edição do nosso programa da Comunidade. Vai conhecer os dois aqui no nosso Agora e principalmente acompanhar junto com eles, com a esposa, com a família, essa luta pra perder peso. A gente também tá recebendo aqui no nosso programa da Comunidade já uma ideia do que é perder esse peso, tá? Do que que é perder esse peso todo. Você que tá aí do outro lado vai acompanhar hoje aqui no nosso estúdio o nosso quadro Menu Saudável. A Edneuza já tá aqui trazendo pra gente as informações. Já trouxe aqui o que que ela vai preparar hoje, que eu acho que é um bolo sem glúten, sem nada, né? A gente vai trazer aqui ela, que ela já tá aqui toda bonita, já se arrumando, né? De repente pode pegar aqui, viu? Vamos pegar aqui, olha. Maurício, tá? Isso aí, ó. Tá vendo? Ah, tá bom. Então você que tá aí do outro lado... Não entendi, Ivan. Desculpa. Dá um sorriso aí, Diana. Não entendi. Tu falou que a gente tá falando de imagem, era pra ter mudado, pensei que era ali a imagem da câmera. 11 horas e 8 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, a gente também vai encontrar hoje o desfile naval. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhar o desfile naval e a gente vai trazer informações pra você ao vivo. O Bruno tá lá, olha a nossa ponte, essa ponte linda, né? E olha ali toda a marinha já posicionada pra começar esse desfile naval nessa semana que é tão importante, nessa semana que a gente traz muitas comemorações cívicas, tanto estaduais quanto nacionais, já que amanhã a gente vai comemorar a independência, né, do Brasil. Então, a gente vai trazer pra você, olha aí, ó. Olha aí, ó, imagens. As atividades de comemoração da semana da independência no Brasil. Ó, imagens que você tá acompanhando aí, ó, imagens que você acompanha ao vivo lá da Ponta Negra. E a gente vai trazer pra você isso aí e tudo mais aqui no nosso programa da Comunidade. São 11 horas e 9 minutos. O Agora desta quarta-feira já começou. Olha, e você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, esteve ontem lá no Sambódromo, ontem teve o tradicional desfile desse dia comemorado aqui no estado do Amazonas, que é o dia da elevação do Amazonas, a categoria de província. E a gente teve o Bruno Fonseca, o Bruno foi lá acompanhar e ele preparou todo o material pra trazer essas informações pra gente. 10 mil alunos estiveram lá e se apresentaram e é o que a gente vê agora. Pelo menos 20 mil pessoas vieram ver de perto o tradicional desfile escolar. Por aqui, a emoção tomou conta. Representa todo um sentimento de patriotismo e de sentimento amazonense. 10 mil alunos demonstraram amor pelo estado marchando. Todos comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província. Representa uma grande importância para o Amazonas porque é um dia especial, o dia que o Amazonas foi elevado à categoria de província. Este comandante da Polícia Militar já leva a pequena filha de um ano e seis meses para sentir como é ser patriota. O nosso ideal, minha esposa e meu, é realmente educar o nosso afirma nesse caminho do caráter, da cidadania, ser uma cidadã que normalmente dá trabalho pra ninguém, dá trabalho pra quem vai ajudar o próximo futuramente. Neste ano, o desfile escolar trouxe o tema Amazonas de Bravos, que além da multidão também contou com a presença de autoridades, como o governador interino Davi Almeida, o comandante da Polícia Militar e o secretário de Educação. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, tem coisa mais bonita do que é isso, viu? Do que é essa criançada toda experimental que é esse dever cívico. Aí só falta se preocupar com a política, porque nós somos cidadãos que precisamos entender o que é o nosso dever cívico, entender o que é o nosso estado, a importância do nosso estado, do nosso município, do nosso Brasil e saber entender um pouquinho de política, pra que a gente possa escolher os nossos governantes com muito mais consciência e com sabedoria. São 11 horas e 12 minutos, vamos lá pra Ponta Negra agora? Vamos ao vivo com o Bruno Fonseca, onde nesse momento começa o desfile naval, também em comemoração à independência do Brasil, que acontece amanhã. E o Bruno vai trazer pra gente aí as informações. Bruno, como é que tá aí a situação? Ainda bem que o clima tá tranquilo, tá ameno, né? Olá, Márcia, muito bom dia pra você, bom dia a você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui direto da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, onde acontece mais uma vez essa tradição aqui na cidade, o desfile naval. Vamos mostrar ao vivo aqui, Anderson, rapidinho, só pra quem tá em casa, tem muita gente aqui, a imprensa tá reunida. Olha, só muitos navios aqui no nosso Rio Negro, muita gente assistindo aqui na Ponta Negra. Essa é uma das programações da Semana da Pátria e da Operação Bracoper Naval, que acontece há 43 anos. Márcia, nós vamos conversar aqui com o capitão de Mar e Guerra, Skol... Skol... Sean Felder. Sean Felder, é um nome difícil, né? Bom dia pro senhor. Eu queria que o senhor nos falasse qual o maior objetivo desse desfile que acontece aí há 43 anos, de realmente passar essa cultura pras pessoas que ainda não conhecem. Bom dia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Boa tarde, né? Bom dia, né? Bom dia a todos que nos assistem. O principal objetivo, primeiro, é prestigiar a data magna da nação, que é o 7 de setembro, o dia da nossa independência, aniversário da nossa independência. E segundo, nós aproveitamos a vinda dos navios da Marinha do Peru e da Colômbia, e que nós fizemos alguns exercícios combinados ao montante aqui de Manaus, pra no retorno a gente poder mostrar um pouco da Marinha, das nossas Marinhas, pra toda a população que tá aqui. Ou seja, mostrar um pouco do poder naval, da Marinha, do poder naval na Amazônia Ocidental, pra toda a população que está aqui presente nos prestigiando. Importante essa união das três nações? Sim, é importante. Nós somos países vizinhos, somos países amigos, e nós temos que melhorar tanto as medidas de confiança mútua, quanto trocar as nossas experiências, quanto mostrar aos outros como é que nós fazemos, eles nos mostrarem como é que faz, e assim nós melhoramos a nossa integração. Agora, há 43 anos, acontece, né? Nós temos ali quantos navios, mais ou menos? Temos um, dois, três, quatro, cinco, nove, nove navios. Navios ao todo. São sete da Marinha do Brasil, e temos um da Marinha do Peru e um da Marinha da Colômbia. Foram os navios que vieram aqui nos prestigiar, e cujas tripulações amanhã estarão desfilando no desfile do 7 de setembro. É importante dizer isso, né? Como é que vai funcionar, então, essa proclamação de amanhã? Amanhã, às sete e meia, o governador vai passar em revista as tropas, e às oito horas inicia o desfile. E nós vamos ter, logicamente, a Marinha do Brasil, vamos ter uma representação da Marinha do Peru e da Marinha da Colômbia participando desse desfile lá no Sambódromo. Nossa, então, muito obrigado a todo mundo convidado, né? Afirmativo, todo mundo convidado, vamos prestigiar. Vamos prestigiar, afinal de contas, a independência do Brasil, né, minha gente? Olha, daqui ainda pouco, muito obrigado mais uma vez, ainda pouco estava cheio, estava lotado aqui, muita gente assistindo esse desfile aqui no nosso Rio Negro, na Ponta Negra, viu, Márcia? Está todo mundo convidado, então, para a programação de amanhã, 7 de setembro, né? Feriadão, eu, com certeza, vou estar lá presente. E você, Márcia, também aí, presente nessas programações? Estaremos presentes na programação aqui da TV, viu, Bruno? Obrigada, viu, Bruninho, que está trazendo as informações para a gente lá da Ponta Negra, nesse dia tão bonito aí, nesse dia que todo mundo está comemorando, já antecipa as comemorações do dia 7 de setembro, e eu vou estar aqui na TV amanhã, eu vou estar aqui ao vivo no nosso programa da comunidade, levando informações e atualizando para você o que está acontecendo lá no Sambódromo. Então, você que está do outro lado, fica ligado. 11 horas e 15 minutos, vamos aqui com ela, que ela já está aqui toda arrumada. Esse é novo, hein? Esse é novo. Tudo bom, Ed? Tudo joia. Gente, o que é isso? Olha só esse bolo lindo. Então, Márcia, hoje nós vamos estar aqui ensinando um bolo para você, sem leite, sem ovo, mas é bem saudável e gostoso, viu, Márcia? Eu sei. Isso que é mais importante aqui, né? Sei que eu já conheço esse bolo. É. Não vai ensinar a fazer a calda e tudo, né? Não, vou ensinar a fazer só a massa. Esse é um bolo de chocolate? Isso, de 100% cacau. 100% cacau que nós não usamos com açúcar, né? O chocolate normalmente vem com açúcar. Então, esse é o cacau mesmo, puro. Aquele amargo, né? Eu gosto do chocolate com aquele amarguinho no fundo, aquele amargor no fundo, que eu acho que ressalta muito mais o sabor do chocolate. Aquele chocolate com muito leite, aquele chocolate com muito açúcar, né? Eu gosto desse sabor, esse amarguinho que fica no fundo. Isso, esse é o 100% cacau e nós vamos estar aqui ensinando pra vocês nesta manhã. Então, corre aí, pega logo o caderno, né, e tal, pra poder você, então, estar anotando essa receita. E ela é bem facinho, Márcia, como todas as que eu estou trazendo aqui, não é? A gente vai ter depois aqui pra você, que tá do outro lado, quando ela for ensinar a receita, a relação dos ingredientes, você fica despreocupado que vai dar tudo certo, viu? Como é que tá o restaurante? Tá ótimo. O que que tem hoje lá? Hoje tem bife acebolado, tem estrogonofe de proteína de soja, tem torta de tomate seco, que é a preferida do Ivan, né? Olha, Ivan! Então, olha, tem outras variedades que estão lá esperando você, que ainda não foi lá, olha, passe lá com a gente, com certeza você vai gostar de comer a alimentação do Ed Sabor Natural. Saudável, Ed Sabor Natural. Olha, fica lá na Maripiranga, número 54, Adriano, que você tá vendo aí, telefone pra contato, Ed? É 981 28 30 33. 981 28 30 33, esse é o WhatsApp e pra ligação também. Não se esqueça que aqui é o nosso agora premiado também pra você ganhar os seus dois vale-almoço lá no Ed Sabor Saudável, Sabor Natural. 11 horas e 17 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo, mas quem tá ligado conosco pelo Facebook, continua ligado, que a gente vai pro intervalo aqui na TV, mas continua com vocês aí do Facebook durante o intervalo aqui no nosso canal. Fica ligado.